Fala aí galera, beleza? Platinado de volta com mais um vídeo do jogo Fortnite capítulo 2 temporada 8 Tarefas Pinte um Peixotum A tarefa desse vídeo é o seguinte Encontre frascos do codinome VRD no complexo da colheita Para desbloquear estilos de cores para o Peixotum Primeiramente você precisa desbloquear ele no passe de batalha Ele custa 9 estrelas Depois que você desbloquear o Peixotum Você vai precisar coletar frascos de cores ao redor do mapa Nesse vídeo aqui eu vou mostrar o estilo codinome VRD Também conhecido como verde Você vai encontrar aqui um frasco próximo a plantação de repolho Depois que você coletou o primeiro frasco Você vai em direção ao milharal Do lado esquerdo você vai encontrar um frasco e do lado direito outro frasco Coletando aí os três frascos você vai liberar o estilo de cor verde para o Peixotum Beleza galera? Espero que eu tenha ajudado vocês Vou ficando por aqui Abraços e até o próximo Valeu Tchau